Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Horário de verão começa no domingo. A economia de energia pode abastecer uma cidade do tamanho de Brasília por um mês. Turismo em alta no Brasil. A procura de destinos pelo país no verão é a maior dos últimos cinco anos. E ainda, chances de medalha. Atletas do vôlei de praia se encontram com a presidenta Dilma. Eles recebem patrocínio do governo e tem vaga garantida nas Olimpíadas do ano que vem. Estas e outras notícias daqui a pouco, às sete da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!